Se você pensa que é apenas trocar porrada e não tem nada de ciência envolvido nesse bate-papo Aqui com uma grandissíssima colega, uma grandissíssima amiga que o Karatê está me proporcionando essa amizade Ela é graduada em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná Especialista em Fisiologia do Exercício Mestre em Ciência do Movimento Pega esse currículo, meu irmão Mestre também e doutora em Tecnologia e Saúde Mais de 100 artigos publicados Doutora Kate Saito Tudo bem? Tudo bem, Kate? Primeiramente, meu, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite Ah, eu que fico feliz aí Eu acho que a gente sempre tem que andar de mãos dadas, né? Para ideias boas E parcerias são sempre importantes, com certeza Show Kate, nós vamos fazer quase que um túnel do tempo aqui, entendeu? A gente não é o Faustão, naquele quadro lá, mas vamos fazer algo parecido aqui, tá? Falando, gostaria de conversar com você um pouco sobre vários momentos da tua carreira Para a gente mostrar aqui para o nosso ouvinte que é possível chegar, é possível realizar os nossos sonhos, os nossos desejos Kate, fala para mim Como é que foi essa vida de atleta? Nossa, eu não queria ser atleta, né? Na verdade, nem Karatê Eu queria ser bailarina, atleta de GR E a minha mãe, quando eu tinha uns 10 anos de idade, me colocou no Karatê E eu achava aquilo lá horroroso, aquele povo lá do pijama, né? Nossa! Mas eu comecei a treinar e o bichinho do Karatê me picou Então, com meus 11, 11 anos foi minha primeira competição, faixa amarela Daí você ganha a primeira medalhinha, começa a gostar E foi dando evolução Quando eu estava na categoria juvenil, eu comecei a disputar algumas competições internacionais E chegou a hora da decisão, né? Ou eu faria medicina, que daí eu teria que abrir mão da carreira de atleta, com certeza, né? É muito difícil conciliar Ou eu faria um curso que eu pudesse conciliar minha carreira de atleta E eu optei por fazer educação física Na época, minha mãe falou Então, você trata de passar na federal Que se passar numa particular, eu não vou pagar Eu falei, meu Deus Se fosse medicina, ela pagaria Mas como era educação física, ela não ia pagar E... Aham, eu me preparei, enfim, e passei Passei como segunda colocada na federal do Paraná E no meu primeiro período, né? Durante toda a minha faculdade eu competi Fui atleta, né? Os professores, por ser do curso de educação física Sempre foram muito acessíveis, né? Muito queridos Às vezes eu viajava, ficava num camp aí 20 dias fora Fazia as atividades Na época a gente não tinha internet como hoje, né? Mas eu fazia todos os trabalhos Entregava antes ou entregava depois Eu tinha essa disponibilidade E no meu primeiro período de faculdade Como eu fiz federal A gente tem muito essa questão da pesquisa, né? Abriu uma bolsa Na época era 300 reais, gente Eu falei, que massa Trezentão, né? Eu posso juntar 300 daqui Eu dava aula de Karatê em escola Juntava lá mais uns 500 dali E mais a bolsa que eu tinha Que eu competia por Santa Catarina Nossa, tô rica, né? Vou ganhar uns milão por mês E, olha, na época, né? Não parece, mas era bastante dinheiro E daí eu acabei Prestando uma prova Uma entrevista E entrei no laboratório de fisiologia Do exercício esporte Lá da Federal E totalmente perdida Primeiro período, né? Mas uma coisa que o Karatê me trouxe Isso era muito legal Como eu tinha sido atleta Era atleta Então eu tinha muita experiência De viagem, de camping Então eu conheci muitos lugares, né? Colorado Springs Conheci o NAR Que são os núcleos de alto rendimento Na Espanha Tudo isso como atleta Eu achava o máximo Vinha aquela galera Ela fazia um monte de medida Colocava umas bolinhas E filmava a gente Colocava lá uns eletrodos, né? E eu achava aquilo muito legal E comecei a fazer estágio No laboratório lá E fui iniciação científica, né? PIBIC Durante os meus quatro anos de faculdade E só que não tinha ninguém Que queria estudar lutas, né? Na época eu estudava Sobrepeso e obesidade Na infância e adolescência Daí me formei E bem no meu último ano Eu já estava competindo Por Santa Catarina Daí me veio um convite Por Florianópolis Na época era o Guigas, né? Daí ele falou Olha, vem pra cá, né? Você já... Não tem nada que te prenda Mas eu... Ah, bacana Fui pra Floripa E daí treinava Morei uma época lá E competia E nessa época Tinha uma menina Na equipe Que ela falou Olha, você que gosta de estudar Que é muito estudiosa Tem um grupo de pesquisa Lá na UDESC, né? E o que você acha De você ir lá Conhecer? Lá eu conheci a galera E acabei fazendo O meu primeiro mestrado Ainda não foi com lutas Eu fiz o meu mestrado Com síndrome metabólica Que é a combinação De vários fatores de risco Que pode gerar Problemas de saúde, né? E eu queria ver Como que intervenção De atividade física Poderia melhorar isso Tudo isso E tudo isso competindo Competindo, aham Sempre competindo Acho que a grande vantagem De você estar na área Da educação física, né? É essa Que a maioria dos professores Tem um olhar De mais tranquilidade, né? Te entendem melhor E eu fiz o meu segundo mestrado E daí O meu primeiro mestrado E daí em 2010 Já estava em Curitiba Já estava... Já casei, né? O meu marido também Foi o Karate que me deu O Oswalter A gente se conheceu Em competição Então de 2005, 2006 Eu comecei a competir Pela Interestilos, né? Aqui voltei para o Paraná Ah, competiu? Então Galera muito bacana Hã? Campeão brasileiro Bacana É, eu competi várias Fui seleção também Tem uns meninos aí Uma família bacana E... Caraca, né? Já estava aqui E daí passei Surgei uma vaga Para professor de lutas Na PUC do Paraná E o pessoal falou Ah, vem prestar concurso, né? Eu falei Bom, vou lá Daí prestei concurso Passei no concurso Da PUC do Paraná E... Para cadeira de lutas, né? Para disciplina de lutas E nesse período Eu estava fazendo um trabalho Já com a galera E precisava avaliar A velocidade de golpe E para a velocidade Para análise de cinimetria A gente acaba fazendo Muito em laboratório Com câmeras muito caras E eu precisava De uma coisa mais rápida Na época O pessoal da educação física Falou Ah, vai lá falar Com a galera Da tecnologia e saúde Tem uma galera muito legal Que eles vão te ajudar Daí cheguei lá E encontrei um professor E falei Olha, eu precisava De um equipamento Para avaliar a velocidade É... Não sei Um acelerômetro O que você sugere, né? Não Por que você não faz O seu doutorado E você já cria um equipamento Eu falei Oi? Eu? Como assim, né? Falei Não, não Matemática não é o meu forte E tal, né? O máximo Uma análise estatística lá E olha lá, né? Daí ele não Eu falei Bom, então vamos fazer o seguinte Eu faço as disciplinas aqui Para ver qual que é a pegada, né? Porque não era só saúde Aí já envolviam Algumas disciplinas de bioengenharia, né? E eu vou fazendo Porque ele falou Se você deixar na mão de alguém Para fazer Como não tem prazo Não tem nada Ninguém vai te ajudar Ou vai te ajudar E vai cair fora no meio Ele falou Eu sei como funcionam essas coisas Então faça E a gente fez A gente fez um projetinho A gente caminhou Para uma empresa Chamada Texas Instruments Que é da bioengenharia E eles patrocinaram A gente com equipamento E daí Esse professor chegou para mim Olha, Kate Agora não tem saída aí, ó A gente está aí Com 10 mil em equipamentos E a gente precisa de alguém Para tocar o projeto Eu falei Mas meu Deus do céu Eu não sei Fazer nada Não, é tranquilo E daí nisso Nesse mestrado Eu instrumentalizei E validei A análise Por acelerometria Com os acelerômetros Da Texas Instruments E foi muito legal Assim Porque a gente Que vem da educação física A gente tem um olhar Muito fisiológico, né É muito Biologista, né E lá na bioengenharia Na tecnologia em saúde Tem uma galera da saúde Mas tem muita gente Da engenharia também E você começa a ver as coisas Com um olhar um pouco Mais matemático E foi muito legal Que daí Eu acabei desenvolvendo Acabei aprendendo a mexer Em lab e view Coisas que eu nunca imaginei Que fosse mexer na vida Match lab E fiz a validação Em modelo humano E na validação Em modelo humano As pessoas tinham que fazer 60 socos 60 guiapos 60 margueris Pra fazer a validação Em modelo humano E a gente começou A observar uma coisa Bem interessante Que tinha uma redução De velocidade Mas era uma redução Muito pequena Em quem era fecha preta Quem era atleta De nível nacional E quem não era Atleta Mas às vezes Era fecha marrom ou preta Tinha uma queda muito grande De velocidade Daí a gente fez até Alguns pilotos Com análise 2D Pra identificar O que era Na estratégia motora E daí virou A minha tese de doutorado Que eu analisei As respostas Fisiológicas E biomecânicas No processo de fadiga No karatê Bom Quero que você comente Sobre essa tese Já, já Segura aí Ah, legal Segura aí Segura aí Bom Então você Tiveram Baitas desafios Então nesse processo De conciliar A vida de atleta E essa E essa E a vida de acadêmica Que pelo visto As coisas foram rápidas As coisas foram acontecendo De forma muito rápida Até mesmo assim Eu vejo também um pouco Até um pouco de velocidade Quando a gente encontra Alguém Com esse perfil Porque a gente vê Que no mundo Da arte marcial São poucas pessoas Que realmente Tentam trazer a ciência Pra dentro Das modalidades esportivas E quando tem alguém Com certeza As coisas começam A acelerar de forma Muito mais rápida Então aí você teve Esse processo todo E quando foi Que você chegou E falou assim Meu, calma aí Não vai dar mais Pra conciliar Essa vida de atleta Com a vida de formato Com a vida acadêmica E quando que foi aí Então Esse corte Esse cordão umbilical Aí dessa vida de atleta Pra vida acadêmica Eu acho que não foi Nenhum corte, né Na verdade Eu competi muitos anos E chegou 2011, 2012 Eu já tava bem cansada Saturada De ficar viajando Pra lá e pra cá Não chega ao nível Dos meninos de hoje Que tem premier A cada dois meses Nem desmontar a mala Tá pra lá e pra cá Mas eu tava muito cansada E daí eu brinco, né Chega uma hora Que se você não for Um atleta De alto rendimento Realmente com patrocínio Um atleta profissional E é um atleta amador Como é a maioria das pessoas 99,9% no karatê Eu brinco, né Chegou uma hora Que você vai no mercado Não dá pra pagar comida Com medalha, né Você vai Você faz trocas, né Mas daí eu já tava casada E a gente já, né Puxa O que que a gente vai construir Né A nossa casa Como que vai ser E não era aquela coisa profissional Tinha muito patrocínio Mas era patrocínio de permuta, né Que Assim É melhor do que nada Claro É bom, mas Não é Não, não é de forma profissional E daí a gente falou Não A gente já fez tanta coisa Pelo karatê Eu acho que Deu E daí me deu Foi um Frio Eu sempre tinha friozinho Na barriga Antes de competir, né E teve uma final De brasileiro Acho que foi até Em Santa Catarina E eu lembro Que eu cheguei Pra competir E competir normal Era mais legal Encontrar os amigos Do que propriamente ganhar Fiz a final Ganhei a final Fui pela quinta Sexta vez Campeã brasileira Lá pela Interestilos E não deu nada De frio na barriga, sabe Eu falei Não, eu acho que Tá na hora Já deu, né Essa minha carreira de atleta Tá vindo gente mais nova Não era atleta profissional Eu preciso cuidar Da minha vida E daí Eu virei Virei mais Pra essa parte Mais profissional mesmo Legal Show E aí você virou a chavinha Certo? O que que você levou Tá? Dentro de princípios Conceitos Filosofia O que que você levou Da tua vida de atleta O que que você levou Pra ti na vida profissional O que que você Falou assim Não, isso aqui eu uso Eu usava no Karatê E isso aqui eu consigo Trazer pra minha vida Na vida pessoal Na vida profissional No dia a dia O que que você conseguiu levar? Na verdade tudo né Porque assim Eu cresci no meio do Karatê Então persistência Respeito A própria disciplina Autocontrole Porque quem tá na vida acadêmica A gente tem que ser muito criativo Em alguns momentos Então assim Eu acho que O Karatê Quando você treina Há muito tempo Eu tive muita sorte Meu sensei né Ele é ligado ao sensei Sagara Falecido sensei Sagara Então a gente tem muito forte Essa parte filosófica e tal Então eu brinco que o Karatê Tudo que eu tenho Eu devo graças ao Karatê Desde meu marido Filho Que até meu filho tem uma história Muito bacana A minha vida acadêmica Eu entrei na universidade Hoje eu sou responsável Pela cadeira de fisiologia Do exercício Pelo laboratório de fisiologia Mas eu entrei Pelos esportes de combate Pelas lutas Então eu Tudo que eu sou hoje Eu devo ao Karatê Bom então pra você Que você acha Que você não vai levar nada Você tá apenas praticando um esporte Pode ter certeza Que vários princípios Vários conceitos Que você aprende no Karatame Ou em qualquer modalidade Esportiva que você pratique Você tenha princípios Ensinados pelo seu mestre Ou pelo seu professor Pode ter certeza Que você vai levar isso Pra sua vida Fala um pouquinho Pra nós aí Sobre esses desafios Do mundo acadêmico Porque Não são simples Não Não são simples Fala um pouquinho Pra gente Sobre esses desafios Do mundo acadêmico Eu acho que o principal desafio Mas teve um monte A gente conseguiu Um edital Que pra quem não sabe Pesquisa Funciona assim Os equipamentos Que vêm pros laboratórios A gente pega de editais De fundações De alguns centros De pesquisa E tal E a gente conseguiu Um edital Da Fundação Araucária Que equivale A FAPESP Em São Paulo De 50 mil reais Eu toda feliz Vamos ter equipamentos Novos Um vinha da Inglaterra Outro vinha dos Estados Unidos E daí Quando estava vindo Equipamento da Inglaterra A gente teve problema De alfândega E daí não conseguia E daí o equipamento Ficou preso no porto E teve que fazer Todo um desenrolo Alfandegário Então todos os meus pilotos Acabaram atrasando Foi aquele estresse Daí chegou o equipamento Tinha que Chegou alguns equipamentos E daí não conseguia Sincronizar Então Para quem não sabe Em biomecânica Estava falando ali Antes da gente começar Embora o meu doutorado Tenha usado A biomecânica Eu não me considero Uma biomecanicista Eu falo Que eu sou uma biomecanicista Em construção Que eu ainda acho Que é muito raso O meu conhecimento Comparado com a fisiologia Eu já venho Desde a graduação Trabalhando com fisiologia E na biomecânica A gente tinha 15 anos A gente usa câmeras Do sistema Viacom Que faz avaliação 3D E chegou As câmeras novas Que a gente comprou Elas eram mais modernas Do que as antigas Então não sincronizava A gente teve que fazer Chamada Com a galera da Viacom Chamada com a galera da Viacom Dos Estados Unidos Videoconferência Para fazer o sistema Sincronizar E funcionar E às vezes Estava tudo funcionando No meio da coleta Já fazendo a pesquisa Dava pau Travava tudo Teve uma Até que foi muito Engressado O Cezinha Que é do Karate Beijo aí Cezinha Tava com toda A equipe de atletas Tinha uns 8 atletas E a gente ia passar O dia avaliando a galera No meio da coleta No meio da pesquisa O troço pifou E pifou Queimou Na verdade Queimou o HD Do computador E a gente não sabia Né E aquele desespero Tive que distanciar Toda a equipe Mega chato Né Daí chama um professor Chama o outro Tinha um Um cadeado Na máquina Para você ter ideia E ninguém sabia da chave Daí era eu Andando pelo camp Pensa louca Pelo camp da universidade Para achar a galera Da engenharia Que fica tipo Mega longe Para eles cerrarem O cadeado Para a gente ver O que aconteceu Eu segurança queria Aprender a gente A gente não Né A minha sorte Que eu era professora Além de aluna De doutorado Na mesma instituição Não eu sou professora Fica tranquilo Né E enfim Daí a gente teve que Trocar a placa Mas até descobrir Foi aquele estresse Assim E eu usava Muita coisa junto Eu usava estimulador elétrico Electromiografia Câmera biomecânica 3D Analisador de gases Né E para sincronizar tudo A gente brincava Né Quando um funcionava Dois não funcionavam Quando três funcionavam Um dava pau Né Daí teve um dia Que estava todo mundo Mega estressado No laboratório Gente Vamos apelar Para espiritualidade Daí cada um trouxe Lá um trouxe pastor O outro trouxe padre Teve uma menina Que levou sal grosso Outra que era da Umbanda Levou não sei o que Daí depois Esse dia o trouxe Começou a funcionar Eu falei Gente Tá bem Alguma coisa Tão certo aí Alguma coisa Eu falei Deus olhou e viu Tanta religião diferente Todo mundo se amando Daí ter dado certo Mas assim Teve umas coisas Muito engraçadas Que hoje a gente Conta da risada E você tem que Resolver isso Com muita criatividade Né Então Faz parte do processo E aí No meio desse doutorado Eis que O Bernardo Surge Como é que foi isso Cara Porque É uma loucura Né Além de Imagino Tese de doutorado Rolando Provavelmente Dando aula também Né Sim Dando aula Para cima e para baixo E aí Uber Como assim você chama Carinhosamente Uber Na verdade Ele foi super Hiper mega planejado Só não veio na hora certa Foi assim Quando eu acabei O meu primeiro mestrado Qual que era a ideia Eu ia vir para Curitiba Né Voltei para Curitiba Casei Tudo direitinho Daí a gente Já estava no emprego legal Estava dando aula na CUC Estabilizada Meu marido Também é karateka Né Como artista gráfico Ele trabalha na Gazeta do Povo Depois aí De uns dois anos de casamento A gente Ah Vamos tentar ser mamãe e papai Então no plano Era isso Acabou o mestrado Ter o filhinho Não veio e tal Daí eu fiz o meu segundo mestrado Daí o meu orientador até falou Vamos para o doutorado Eu falei Não Agora eu vou ser mãe Está na hora Eu acho que a gente também Tem que cuidar da vida pessoal da gente E daí eu tentei ser mãe E não conseguia E nesse processo Eu descobri que eu tinha endometriose E tive que ir para os tratamentos De reprodução humana E a gente fez ao longo Aí desse período Várias fertilizações E não dava certo E daí um dia O meu orientador Que foi do mestrado Me chamou para tomar um café A gente trocando uma ideia Ele falou Guria Aqui no sul a gente fala Guria de forma carinhosa Ele diz Guria Como é que E o doutorado aí Você já defendeu Já faz uns dois anos Vamos lá Você tem um perfil E eu sei Que é muito delicado Você está tentando ser mamãe Não dá certo Não sei Desculpa me intrometer Você já não pensou em adoção De repente Eu sei que é muito sensível Meu orientador Nossa É uma dádiva dos céus E daí eu falei Olha professor Eu vou tentar ainda Mais uma fertilização in vitro E se não der certo Eu vou fazer doutorado Então faz assim Por que que você Não continua tentando Os seus tratamentos E entra no doutorado Ele falou Não é porque você vai ser mãe Que você não Não consiga Só que eu acho Que nem ele estava acreditando Eu já tinha feito lá Umas cinco fertilizações in vitro E eu também não estava nem acreditando Entrei no doutorado E fiz a minha Uma sexta fertilização in vitro Deu negativa de novo E a gente comunicou Foi no meu primeiro ano de doutorado Achei que não ia mais dar certo E isso trabalhando pra caramba Daí a gente No Natal A gente comentou com a família Olha A gente decidiu Que a gente não vai mais Tentar tratamentos A partir de agora A gente vai entrar na fila de adoção E a gente viu A gente não quer mais Porque é muito estressante Principalmente pra mulher Tomar muito hormônio Faz um monte de exame E a família não, gente Se é por falta de dinheiro A gente juntou aqui Entre a família Uma grana E só Tentem mais uma vez Eu olhei Meu Deus E é muito caro É um tratamento caro Gente Esse povo é doido, né? Ah, tá bom Fizemos, né? Tanto que eu imaginava Que não fosse nem dar certo O tratamento, né? E daí Pra nossa surpresa Foi positivo Lógico Eu tava muito feliz, né? E daí Contei pro meu orientador Ele ficou muito feliz também, né? Só que daí assim Tudo que eu tinha planejado Eu tinha um congresso na China Eu já pedi pra não ir Porque eu tinha medo, né? De viajar pra longe Tudo isso E o Bernardo nasceu Então o que aconteceu? Nesse período que o Bernardo nasceu Que eu ia fazer a fertilização in vitro Que não ia mais Eu já tava engatilhando Pra fazer um doutorado sanduíche Eu iria ficar seis meses Pra fazer uma parte da coleta de dados Em Calgary Com o Mie Que é um cara que estuda fadiga pra caramba Então eu já tava com tudo certo Meu projeto já tava tudo certo Já tinha coleta de dados preliminares Pra um ano e meio de doutorado Tava mega adiantado E foi Depois eu fiz a coleta, né? O Ber teve que ir pro berçário Desde os seis meses de idade, né? Porque eram outras prioridades no momento E o que mais pegou Por incrível que pareça Não foi o Bernardo bebê Foi o Bernardo na pandemia Porque daí o que aconteceu? Em 2020 Eu defendi em agosto E em 2020, né? Eu já tava escrevendo dados e tal Fazendo análise estatística Fechando análise estatística Pra escrever a tese A discussão, né? Então pra quem não sabe A gente tem o projeto A gente coleta os dados Daí faz alguns Os modelos matemáticos Processamentos Pra ter os dados E depois disso A gente tem que escrever, né? Se o nosso objetivo foi alcançado ou não Discutir com a literatura E nessa época Veio a pandemia Muito legal E Uma loucura Porque foi bem no começo da pandemia Então a gente ficou sem ajuda Eu entrei de casa A gente ficou sem escola Que eu ia pra escola Tempo integral Que era o tempo que eu usava pra escrever E na universidade A pandemia, sei lá Começou dia 10 de março Não lembro Era dia 15 Já tava todo mundo online A gente migrou muito rápido Então a gente teve muitos cursos Muitos treinamentos E Didi Meu marido também trabalha E pra ajudar Meu marido trabalha Na Gazeta do Povo Que é um jornal aqui Do Paraná Um dos mais importantes E ele trabalhava no caderno Covid Então Dois surtados, né? E o Bernardo Com Três anos Dois anos Quase três anos Dois anos na época Né? Precisava Uma criança que precisava de atenção Aquela correria Sem rede de apoio O que que eu fiz? Comecei a escrever a tese À noite Então eu dormia Três, quatro horas por noite Né? Daí na época Até meu orientador falou Olha Não vai prestar Esse negócio De você não dormir Você sabe, né? Então a gente vai Você vai procurar Um psiquiatra Vai pedir pra ele Alguma medicação Pra te ajudar Pra você Porque você vai ficar Muito tempo sem dormir O psiquiatra olhou pra mim Você não vai fazer isso Eu falei Eu vou fazer isso Eu tenho que fazer, né? Único jeito Único jeito Não tinha outra possibilidade E o meu programa Nessa época Programa de pós-graduação Foram bem insensíveis também Porque a gente pediu Prorrogação de prazo Eles não deram Não deram pra ninguém Eles foram muito insensíveis Mas tudo bem Daí Eu comecei a tomar remédio Comecei a trabalhar E muitas madrugadas aí Trabalhando Os meus alunos da graduação Eu dava aula com Monster Bom dia, galera Tomando Monster, né? Olha A loucura E meu orientador Meu co-orientador Nossa Meu orientador Passou algumas noites Comigo acordada Quando ele via Que o negócio Não dava mais Que, né? Tava muito fadigado Ele sentava comigo Respira Ajudava e escrevia E foi desse jeito Que eu fui pra minha defesa Tanto que eu cheguei Na defesa O que eu levei de surra Eu nem Beleza Só quero defender Só quero defender Acabar com essa loucura E aí no meio Dessa loucura toda Beber e doutorado Polidense Não Polidense foi antes Foi bem antes Foi quando eu me aposentei Do Karatê Em 2011 2012 Nesse período aí De Entre 2012 2016 2015 Eu acho Eu fiz um pouco De polidense Na verdade Eu fui Fazer uma aula E achei muito legal Só que eu era Muito dura Eu era péssima O meu negócio É força E eu era muito forte Eu vi o vídeo lá Na hora que desci Tinha que segurar Pra falar É Eu era forte Mas eu era Eu não sei Contar música Não tenho ritmicidade Sou mega dura E Daí eu não sei Por que me convenceram Eu participei De uns dois ou três Festivais Gente De polidense Eu vi uma apresentação No festival É Daí lógico O coreógrafo Lavia Ele faz alguns movimentos Lembrando o caracelo Porque Até o começo De uma das músicas Lembrar Vai fazer um catá Aqui no polidense Não Não tem como Eu era muito dura Eu lembro que Depois de um ano Foi muito engraçado Que tem aquela questão De rebolar Sensualidade E eu não conseguia Eu era mega dura Venho do caratê Gente Desde os dez anos E daí O dia que eu consegui A prof parou Todo mundo Aê Mas eu curtia Era muito legal Embora eu não tivesse Dove Foi Era pouco Desconectada Também Era muito divertido E no caratê A gente tem aquela coisa Que assim Como que eu vou dizer Hoje já é mais comum Mas quando eu competia Não é muito comum Você ver as meninas Mais menininhas A gente não se arrumava Muito e tal E no polidense Foi muito legal isso Essa questão de feminilidade Achei muito massa Assim Eu vou voltar um dia Legal Boa Bom Vamos agora Partir Um bate-papo Um pouquinho mais técnico Digamos assim É Eu quero Estabelecer aqui Uma linha de raciocínio Digamos assim Num processo De longo prazo Digamos assim Sabe Pra De certa forma Assim Prazer Que pra todas as pessoas Eles consigam Entrar com a gente Numa linha do tempo Quando a gente Pensa em processo De treinamento Então Hoje Ainda mais Por exemplo O Cobra Kai No ano passado Ajudou bastante Essa coisa Da fomentação Do karatê Então É uma série Que ajudou bastante Já juntou Com o ano olímpico Consequentemente A procura Pelo karatê Foi muito boa Está sendo Muito boa Só não foi melhor Porque a pandemia Ajudou E se não tivesse Acredito Que nós Teremos aí Um crescimento Bem exponencial Eu Pro último Trabalho Agora Que eu fiz Com a Junta A Médica C.C. Simone Lá Para a Nicole Para o Pai Pai Fiquei um mês Lá na casa Deles Para Com o Liga Prêmio Para a Nicole Presencialmente E Pô Duas De crianças Eu tive O prazer De participar Até da banca De graduação E eu não sou Racha preta Eu não sou Racha preta Racha marrom Vou pegar a marrom Na verdade Vou pegar a marrom E Pô E o número De crianças Assim Que era absurdo E hoje Conversando Com alguns Senseis A gente Acaba Infelizmente De certa forma Até ouvindo Aquele papo De Do cara Batendo o peito Com orgulho Porque o time dele A equipe dele O dojo dele É o atual Campeão Paulista Regional Isso aqui lá Juvenil Juniores Sub-12 Como que você Vê Essa questão Da especialização Precoce Da molecada Pois é Né Esses dias A gente estava Conversando Discutindo Com os amigos Né E Realmente É muito Cultural Né Se você falar De Rússia Estados Unidos Meu Moleque com 12 anos Está especializando E assim Eu sei porque Eu tive contato Aqui com a Irina A China Japão É uma outra cultura Né Então Pega a Irina O Oleg O Oleg até faleceu Que era da ginástica Enquanto o CT Da ginástica Era aqui em Curitiba Eles falavam Ah A gente Lá Na ex-união Soviética Trabalhava como Quantidade De quantidade A gente vai tirar Dois que tem talento Os outros 98 Não interessa Né Então E no Brasil É um pouquinho Diferente A gente Não está falando De esporte Rendimento Né No Brasil A gente fala muito O esporte Ele salva vidas Né A gente tem o caso A Daiane dos Santos Que foi um caso Que salvou A vida dela No próprio Karatê Aí tem uma galera Que tem um trabalho Fantástico Aí Né Então A gente vê Isso é muito comum Sem seis vão falar Vão saber melhor do que eu Não é São dados científicos Mas são dados Que a gente vê na prática Quem começa a treinar Muito cedo Só que de uma forma Muito especializada Tende a largar o esporte Mais cedo Aí você vê O cara era um talento Podia estar Agora que era Sub-21 Agora que era O adulto Que podia estar Explodindo O cara parou Né Porque lá atrás Né Sub-12 Né Eu acho que cadetes Dos juniores Ainda vai Tem que colocar o cara Realmente pra rodar Né Rodar 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 Né Eu acho Não A literatura Fala Mas antes disso Tem que repensar Um pouquinho Né Mas a gente também Tem que pensar Isso o Digão e o Douglas Que são dois grandes amigos Meus falam Que também não é Oito ou oitenta Então com criança Lá de oito Dez anos Eu só vou ficar fazendo Lúdico pelo lúdico Não O lúdico tem que ter Uma habilidade técnica Do karatê Então a gente também Tem que trabalhar com isso Ah vou trabalhar Jogo de oposição Peraí Pra que que eu vou fazer Esse jogo de oposição Qual que é a habilidade técnica Do karatê que tem aqui Como que eu posso lidar Então a gente tem que ter Um cuidado Que quando a gente fala Da importância Né De se trabalhar O técnico tático Nas fases iniciais A gente tem que trabalhar A gente tem que trabalhar Mas eu não vou trabalhar Com moleque lá De oito anos de idade O campeonato paulista O campeonato brasileiro E eu já vi Assim Você sabe Independente de instituição Né De confederação Eu já vi Campeonato brasileiro Com criança de quatro anos de idade Não sabia nem O que tava fazendo lá É um crime Um crime Da instituição Um crime do professor Pra essa criança Aí de até oito Nove anos de idade Faz o festival Além do festival De todo mundo ganhar medalha Participar É A gente faz aqui na PUC Todo ano Um festival muito legal De karatê Que a gente pega as ONGs Né E o A última vez que teve Que o mundo era normal A gente fez um cotô Né E tinha competição normal Que as crianças ganhavam medalha Lá Eram lá Enfim E daí a gente fazia Um festival Que eles tinham que fazer Retirar fitinha Fazer catar maluco E foi O maior sucesso Os pais amaram As crianças amaram Todo mundo saiu feliz Todo mundo saiu com medalha E todo mundo quer o tal Do festival de novo Né Diferente da competição Então a gente tem que pensar Um pouquinho Que assim Se eu quero Sucesso A curto prazo Né Todo mundo vai queimar a etapa Vai falar que o menino Foi campeão Intergaláctico Aos doze anos de idade Só que assim Pensando em alto Rendimento Será que Esse menino Que é tão talentoso Não podia estar rendendo Lá na frente Né Então a gente tem que pensar Um pouquinho Eu acho que já tem Muita gente formada Em educação física No karatê Eu lembro da época Que eu comecei Né Quando eu era acadêmica Eram raros Hoje já tem um pouco mais Então a gente já consegue Conversar legal Tanto o meu sensei Eu conheci ele na faculdade Eu não fazia karatê Eu comecei karatê velho Que legal Comecei karatê velho Comecei karatê com 24 anos Adorei Conheci ele na faculdade Ali na faculdade Que eu Eu conheci mesmo A modalidade Aí comecei com as minhas Minhas filhas Minhas duas filhas mais velhas Começaram Cedinho Foram até os seus Quinze anos Pra dezesseis Depois pararam Não fizeram mais E aí depois Acho que faz uns dois Um ano e pouco já Quase dois anos Que elas estavam treinando Depois eu comecei a treinar Karatê Eu comecei Comecei com isso Comecei sem dar faculdade A nossa Na minha Já era a minha segunda Mas a gente fez uma pós-graduação Junto Em treinamento Então hoje realmente A gente acaba já vendo Um pouco mais Né De mestres Aqui falando especificamente Do Karatê Já formado Buscando esse conhecimento E também tem muito Sensei Que ele não é formado Em educação física Mas ele busca Informação Né Eu tenho muita gente Aí que Nossa Dá pra tirar o chapéu Aí Porque são pessoas Mente abertas Buscam informação Ah O que que tá rolando Ah Que legal É diferente E o que eu vejo Né Nessa questão Da especialização Precoce É que a maioria Dos seus Eles acabam Confundindo Um pouco Porque na verdade É uma linha tênue Né Na questão De observar As habilidades Necessárias Pro Karatê E as Habilidades Necessárias Ou As habilidades Que a criança Está apta Pra fazer Naquela idade Então E aí Muitas vezes Há essa Confusão Né Porque às vezes O O O O Esse aqui É o O ponto A O ponto A É Então O ponto B Que é onde Há modalidade O cara Tê que precisa Dessa 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 habilidade E aí Tem o ponto A Que é a realidade Da nossa Que é a realidade Da criança Que é a realidade Do indivíduo E aí A questão é Esse caminho E aí Muitas vezes O que acontece É que a gente acaba Vendo bastante O cara Pega As habilidades Que a modalidade Necessita E começa a implantar A jogar A flotar Na criança Antes do tempo Sendo que ela Não está dentro Daquele desenvolvimento Motor Hábito Para aquela idade E muitas vezes Até no estágio E nível de maturação Então Se Acredito eu E se o professor E se o mestre Ou profissional De educação física Que seja Independente da modalidade Nós estamos trazendo Aqui o cara Até mais Pela experiência Dos dois Mas já trabalhei Com outras modalidades Também Trabalhei três anos Com bola quática Por exemplo Uau Três anos Com bola quática E Se você pegar As habilidades Que a criança Naquela fase Está vivendo E você traz A modalidade Como ferramenta Para desenvolver Aquela modalidade A gente combate Essa questão Da Especialidade Exatamente E tem muitas Ferramentas Por exemplo Tem a Pedagogia do esporte O Teaching Games For Understand Que você utiliza Jogos Para competir E daí O que a gente Acaba vendo Você pega Especializa Precocemente O moleque Tudo bem O moleque Até ganha O DI De guiaco O moleque Vai ganhar Especializa Em DI De guiaco Só que ele Só sabe Pegar O DI Não sabe Outro tempo Não sabe Gonocen Quer fazer a defesa O guiaco Não sabe Queimar Entrar no guiaco Só sabe DI Até os 10 12 anos de idade Ele até ganha Ganha tudo Claro Os outros moleques Ainda tem Informação Só que quando chega 12, 13 anos Vai faltar Essas habilidades Que a gente chama De repertório motor Que é a variabilidade motora Então o que acontece Você pega lá O moleque De 14 anos Aquele que era A gente brinca Indo pra frente Jogando em cima Jogando embaixo Diferente daquele moleque Que só ganhava Fazendo o guiaco De DI E daí Quando chega lá No cadetes No sub-21 Meu Você só ter Aquele golpezinho Deixa eu esclarecer E as pessoas Ah, então não pode Ter só guiaco Não, não é isso Você vai ter Uma É de uma Três técnicas A gente pega O HIV É de uma Três técnicas Bem feitas Só que a gente Realiza elas Com uma variabilidade Motora grande Com diferentes Situações táticas Não estou falando Que não pode treinar Guiaco Tem que treinar Só que até que ponto A gente coloca Um moleque lá De 10 anos de idade Pra repetir Mil guiacos Pra pegar lá Só sabe fazer Em determinada Questão situacional E eu não trabalho Outras estratégias Ou outras situações Táticas Que com os jogos De oposição Por exemplo Eu posso trabalhar Se eu vou pegar lá Brincadeira simples Tira grampinho A criança vai esquivar Pro lado Ela vai tentar defender Vai tentar entrar Em dois tempos Vai tentar tirar Vai tentar antecipar Olha a diferença Para começar a criar Repertorna motora Eu sou muito defensor Das crianças Até seus 13 anos Fui até 14 Participar de mais Do que duas modalidades Esportivas Sabe Tem que ser Seria ótimo Nos municípios Nos clubes Clubes particulares Talvez você Até encontra Com uma maior frequência Centro de orientações Esportivas Onde a criança Vivesse ali Várias modalidades Entre aspas Modalidades Mas atividades Que realmente Incentivasse E provocasse Assim Desenvolvimento Essas habilidades Como um todo Que é para justamente Ele a longo prazo Se transformar Num atleta Independente Da modalidade Esportiva E ele atue Ele atue Ele seja um atleta Com maior repertório Motora Perfeito Isso a gente acaba Vendo bastante E não acontece É Aqui em Curitiba Aqui em Curitiba A gente tem A Secretaria De Esporte Lazer e Juventude E a gente tem Nove núcleos Então nos núcleos Eles fazem Um trabalho muito legal As crianças Experimentam Várias modalidades Mas isso também Depende muito Aqui no caso Do Karatê Do sensei Que trabalha O que ele faz Com essa criança Que uma coisa É você chegar Num treino Para uma criança De sete anos de idade Fazer um moleque Só fazer Que ronca Outra coisa É colocar jogos De oposição Trabalhar esse repertório E tem uma galera Que é sensei De Karatê Que faz um trabalho Muito bacana Dentro das habilidades Dentro das capacidades Respeitando as faixas etárias Até aí Se alguém quiser A gente tem um grupo De Watts Que a gente é Pedagogia do Karatê Depois eu deixo Você deixa aí Na descrição Para a galera E ele surgiu Na pandemia Que estava todo mundo Muito nervoso Como trabalhar online Com criança E foi muito bacana E todo dia Os professores Estão dando sugestões Dicas Virou um grupo De autoajuda Sabe Muito legal E assim Isso a gente vê A importância Nessa nossa Provaça toda A importância Do conhecimento A importância Do conhecimento Técnico Específico Digamos assim Científico Até Para a atuação Do profissional Como que você Vê isso E aí Eu acho que agora Aí está legal Essa história Do doutorado A sua conclusão Do doutorado Eu acho que é legal Como partilhar isso Por quê? Porque a galera Vai ver A importância A importância De você Buscar esse conhecimento Técnico Científico Principalmente Para quando a gente Pensa em tomadas De decisão Traz para a gente Um pouco agora Essa conclusão Do seu doutorado Dentro da sua pesquisa Eu acho que Casa perfeitamente Com a oportunidade Do nosso podcast Ah, legal Então, o problema Da minha pesquisa Ele surgiu Lá no mestrado Quando eu estava Fazendo a validação Em modelo humano E a gente viu Que quando os indivíduos Fadigavam Eles davam Respostas motoras Diferentes Para quem era Atleta de rendimento Para quem não competia E a gente foi Atrás disso Então O desenho da tese Ele era mais ou menos assim A gente A pessoa chegava No laboratório Caiu alguma coisa ali Caiu o meu livro Ah, inclusive Esse livro é muito bom, gente Eu tenho ele Quem puder A segunda edição Não consegui pegar ainda Depois eu falo contigo Ou com o Geraldão Mas fantástico E daí O que que aconteceu A pessoa chegava No laboratório A gente fazia uma série De medidas corporais Para ver a questão do corpo Uma série de inquéritos Questionários Daí a gente colocava Um monte de eletrodo Na pessoa Um monte de bolinhas Para marcar E a gente pedia E a gente pedia Para a pessoa Fazer muita força Com a perna E dava um choquinho E media lá A eletricidade Digamos assim Que é a eletromiografia Então o que que eu fazia nisso? Eu queria ver o tanto de força Que a pessoa produzia Oi Oi Tudo bem? Vida real Às vezes o Beren Entra gritando aqui também Então E daí a gente pegava A pessoa fazia então O que a gente chama De muita força Ou contração voluntária Isométrica máxima E a gente dava um choquinho No nervo Para identificar lá Na curva de Da atividade do músculo O quanto que ele estava Realmente contraindo Utilizando De sistema central E de sistema periférico Que seria o músculo Daí a gente colocava As pessoas Para fazerem dois protocolos Um protocolo Ele tinha que fazer Cinco séries De dez segundos Um monte de guiacozuqui Numa bolinha E a gente media lá Os deslocamentos Do corpo E depois fazia de novo Lá a força E dava um choquinho Para medir a força E no outro dia Essa mesma pessoa vinha Só que nos intervalos Entre esses dez segundos De soco Elas tinham que fazer saltos Então elas saltavam Numa plataforma Durante trinta segundos Que era para fadigar Para cansar mesmo E a gente fazia também Media a força Fazia todos os testes E media a força de novo E a gente queria ver Como que o corpo respondia A esse processo de fadiga Então resumindo O que a gente encontrou Que quanto melhor A condição fisiológica Ou seja Quanto o cara está mais treinado Ele tinha uma resposta Que a estratégia motora Ela era mais limitante Então ele conseguia manter A rotação do quadril E a entrada com perna da frente Agora se o cara Ele não tinha Uma resposta fisiológica Tão boa Ou seja Não estava tão bem treinado Ele compensava Jogando o ombro Mas jogando muito o ombro E o ombro Entrava muito antes Do quadril E isso Daí a gente fez um monte de cálculo E a gente via E a gente via Que era esse ombro Que acabava prejudicando Que acabava prejudicando Nesse determinado comportamento Você começa a tomar o que? Você começa a tomar melhores decisões No que? No teu processo de treinamento Por isso A importância de se estudar Tanto De você entender O que está acontecendo Dentro de qualquer modalidade Desportiva Dentro de uma determinada tarefa Ou dentro de um determinado grupo Que você está dando No seu treinamento Isso pode ser O idoso Qual o comportamento do idoso? Qual o comportamento De uma criança? Qual o comportamento De um karateka? Qual o comportamento Do futebolista? Então a partir do momento Que você começa a entender isso E busca esse tipo De informação Você começa a tomar Melhores decisões E com certeza Você falando aqui Já me veio aqui Um negócio Para poder fazer A gente vai bater um papo Depois sobre isso Para fazer Se não tem Responsabilidadura Meu amigo Vamos estudar Vamos fazer Vamos fazer um protótipo Vamos fazer um estudo E ver qual é a resposta Que tem Porque além de você Responder a sua pergunta Você vai responder A pergunta de outros E assim o esporte Ele vai evoluindo Assim a nossa atuação Como profissional Ela vai evoluindo Eu achei incrível Quando eu vi Essa sua Quando eu vi Essa sua Tese do seu doutorado Porque Foi caraca Legal Mesmo sem Não ter lido O seu estudo Mas ter tido Até outras referências E às vezes Muita coisa Até mesmo Da sua própria Interpretação De algumas coisas Eu estava Não boa tomada De decisão E quando eu vi Esse seu trabalho Falei caraca Legal Estamos ali No caminho Estamos ali No caminho No caminho certo A partir desse processo Todo Kate Como que você vê Hoje o processo Educacional Dos profissionais De educação física Olha Eu acho Eu vejo Pelo menos Pela experiência Que eu tenho Na minha universidade Hoje já existe Um discurso Muito forte De que O estudante De educação física Não seja Só aquele A gente Principalmente A galera Do bacharelado Tecnicista Tanta série De tanto Porque é lei Porque é regra Opa Peraí E eu acho Que essa pandemia Foi muito legal Nesse sentido Esses dias Eu apliquei Uma prova Que na verdade Foi um estudo De caso Do cão Em fisiologia Do exercício E os meus alunos Olharam Profe Mas Estão acostumados Com prova Objetiva Gente Prova objetiva Não vai provar Nada Vocês só vão decorar Não vai fazer Sentido nenhum O que eu quero É isso aqui Tá vendo A gente tem um problema Aqui Que é um indivíduo X Que teve Tais exames assim Chegou pra você E você tem que fazer A prescrição E vai ter que calcular O VO2 dele Foi acinto E você vai ter que Calcular tudo isso Daí Esse indivíduo Com essas patologias Eles olharam Meu Deus Que bacana E a gente foi fazendo Esse estudo de caso Levou umas Duas aulas Discutindo Em grupo Depois trocava Grupo Discutindo Daí uma menina Me perguntou Profe Mas A gente aprendeu Muito mais Porque agora Eu sei Onde eu vou Buscar a informação Né Porque uma coisa Antes Eu sei que eu sou professora Já há algum tempo A gente fala Olha Tá aqui os joints Tá aqui os guidelines Ninguém vai pesquisar Agora outra coisa É quando o moleque Tem O moleque Desculpa O acadêmico Ele tem o problema Que é o que a gente Encontra na nossa vida Rotineiramente E você vai ter que pesquisar Né E agora O que que eu faço E vai ter que ir atrás Vai ter que saber Onde que tá Determinado o material Então foi muito bacana Eu acho que assim A educação Ela tem mudado muito Tem mudado E a gente precisa Preparar melhor Esses profissionais Pro mercado de trabalho No sentido de que Profissional de educação física Não é dois mais dois Igual a quatro O profissional de educação física Eu brinco É pra quem e por quê Né Então esses dias Eu tava mostrando Exercícios de instabilidade Exercícios de instabilidade Pra preparação física Em esportes de combate Né Que é uma matéria Que eu ministro E mostrei Galera Esse exercício aqui Tá certo ou tá errado Né Era até um movimento Que a Sandra Sanches fazia De agachamento E tal Todo mundo Professora Que absurdo Tá passando De amplitude articular Não pode Vai lesionada Ah então tá bom Pera aí Daí mostrei um pedacinho Do catar dela Ó Ela faz esse movimento No catar E daí Não fortalece Eles olharam Galera Tudo depende Pra quem E por quê Você não vai fazer Um trabalho De preparação física Como esse Além da amplitude articular Pra uma pessoa sedentária Que tá iniciando Treinamento Concordo Agora pra uma atleta Você vai ter que estudar Igual no caso Da Naomi Quais são os catars Né Você tá especialista Quais são os catars Quais são as principais técnicas Utilizadas Que movimento Que eu posso adaptar Pra mim é um desafio Né Porque eu sou de Shotokan A Nicole É do Shotokan Meu Complicado Ah mas tem a Simone ali A mãe dela Foi minha técnica Beijo Simone Maravilhosa Muito Nossa E mas é isso Que o técnico Tem que fazer Né O técnico não O preparador físico É Eu Eu critico um pouco Né Eu falo pros meus alunos Eu não concordo Com receita de bolo Né 4 de 15 Pra todo mundo Meu Pera aí Então vamos entender Qual que é a modalidade Se você trabalha com atleta Quais são os principais Jastos motores Qual a demanda fisiológica E a avaliação do atleta Quais são os pontos Mais fracos Que ele tem Ah é um core mais fraco Ah tem uma hiperativação De determinado grupo muscular E uma hipoatividade De outro grupo Como que a gente Pode melhorar isso Né Então não existe receita De bolo Em prescrição de exercício Ainda mais atleta Tem que individualizar Tem que individualizar E aí entra Num ponto Muito interessante Muito interessante Que aí entra Muito do que você Tá estudando agora Que é essa questão Da tecnologia Né Então pô Você trouxe pontos Importantes aqui Pra gente poder fazer Uma especificidade No esporte A gente tem que buscar Os aspectos Biomecânicos Que aquela modalidade Exige Cadê a cinética Cinemática De movimento E tudo mais Temos que ver Os aspectos Fisiológicos Os aspectos Fisiológicos Daquilo Né Então Sistemas energéticos Se envolvidos Necessidade energética Pra realizar O que que é a ação O que que é o conjunto Das ações Enfim Existem vários itens Aí a se analisar E os processos Avalitivos Né A individualidade Do indivíduo Pra gente entender Ponto A e ponto B Como a gente Funcionou lá atrás Perfeito E pra gente Poder buscar E analisar Cada vez mais Todos esses aspectos Que envolvem A especialidade Do esporte A gente tem aí A tecnologia Como aliada E é muito interessante Fica aqui Uma dica de filme Pra quem não assistiu Assistir Um dos grandes Percursores Dessa questão De trazer A tecnologia Pro esporte É um filme Chamado Moneyball O homem que mudou O jogo Já assistiu? Não Como que é o nome? Moneyball Anota aí Anotando O homem que mudou O jogo Se você não dormiu No filme da tarde No filme da tarde Eu vi a enquete Vai assistir hoje A noite Moneyball O homem que mudou O jogo Ele conta a história De um treinador Ele era Head coach Chamado Billy Bean Ele era do Baseball E foi a partir dele Na década De 80 Que começou A entrar A trazer Os dados Estatísticos Pro esporte Ele era Manager De uma equipe Que tinha pouca grana E ele tinha que montar Um time bom E aí ele contratou Um estatístico Que também era um largado Numa empresa E eles começaram A fazer análise Estatística Dos jogadores E aí a partir disso O cara montou Uma baita Duma equipe E a partir disso Começou as análises Estatísticas Nas humanidades esportivas Então Tem tudo a ver Com o que a gente Está falando aqui Então Voltando aqui Na nossa linha De raciocínio Tendo essa necessidade De entender Todos esses aspectos Importantes Como que você Vê a tecnologia Hoje Dentro da arte marcial Principalmente Como A gente mencionou O futebol Já está bem estabelecido A cultura Já é bem estabelecido Baseball Futebol americano Basquete Então nem se fala Mas nas lutas Eu sinto que a gente A gente ainda Está encaminhando Um pouco Está engatinhando Um pouco Como que você vê isso E Pô Você está estudando Isso desde 2011 Desde 2011 Desde 2011 Que você começou O seu mestrado Sobre esse assunto Então você já enxergava Alguma coisa lá atrás Há 10 anos atrás Como que é Como que você vê isso Como que você está vendo Essa questão da tecnologia Hoje Dentro do esporte Principalmente A pandemia A pandemia Tem mostrado Que sem tecnologia Não tem como viver E tem sido um diferencial Eu lembro que eu participei De um mundial Em 98 Que foi Dentro do complexo Da Disney Eu tinha uns 17 anos Eu lembro que a gente Chegou no mundial Na época Tinha todos os técnicos Eles usavam Ai Não era nem iPad Era um anterior Lá Eu não lembro o nome Que você digitava Assim Era tipo um tablet Mas muito antigo Era mais antigo Que Blackberry Os caras Eu já vou lembrar o nome É que a gente é velho Né Então E os caras Iam digitando Então A atleta Que era Caraca Quantos golpes fez Como que fez Fazia um scout ali na hora Passavam por rádio Na época não tinha celular Nem lápis Passavam por rádio Para a galera Que estava no aquecimento Para o técnico Que estava no aquecimento Preparar o atleta Que iria lutar Com o próximo Conforme as condições E na época Eu lembro que Cara Que bacana Né Isso muito tempo atrás Então O scout Que nada mais é Do que análise Notacional No karatê É muito recente Né E é fundamental Mas ainda falta Treinamento Para os técnicos Quem faz isso Muito bem Né O Diego Faz isso muito bem A Lucélia Faz muito bem Tem o Meu Deus Esqueci o nome do sensei Da academia Reian Já lembro o nome O sensei Magno Carlos Magno Carlos Magno Sensei Magno Desculpa Esqueci o seu nome Sensei Magno Faz isso muito bem Mas ainda falta Para aquele técnico Lá do estado Que vai competir O estadual O campeonato Lá dos jogos Abertos Que ele tenha Esse conhecimento Para saber Como que faz Uma análise Notacional Eu escutei Uma vez De um técnico Que ele não Ele nem fala Para o atleta Com quem o atleta Com quem o atleta Vai lutar Tudo bem Não é alto rendimento Mas porque ele Acha desnecessário Já escutei técnico Falando Ah ia lutar Ali com fulano Ah nem falei nada Deixei que ele se virasse Eu olhei Como assim A primeira coisa Que a gente ensina Para o atleta Quando ele vai competir Principalmente Chiai Gruda lá Gruda no cotô Pega a chave E analisa a luta Se você não conhece Para você ver Com quem você vai Lutar depois É o básico Do básico E eu ficava Não pode isso E acontece Então hoje O uso da tecnologia Ele veio para ficar Só que as pessoas Ficam assustadas Eu escutei uma vez De um colega E ele falou Eu entendi Que ele falou Não foi para me agredir Ah Kate Que você estuda Esses negócios Da NASA E é muito Para a nossa cabeça É muito complicado E você Podia ajudar mais Falando coisa mais fácil E eu falei É não Eu não levei isso Nem para o pessoal Falei Não Tudo bem Eu acho que realmente Esse é o papel da ciência É o que falta E eu comecei a fazer Coisas mais fáceis Então por exemplo Uma coisa que todo técnico Tem que fazer Deveria Pegar o seu celular Baixar um aplicativo De slow motion Para avaliar A técnica do seu atleta O que mais a gente vê Quem está no chá E sabe Está com o braço Faz isso aqui Pum Entra Ou que exame Você perde ali De 10 a 15 De 10 a 15% Do rendimento Pela biomecânica Mas eu não preciso Daquela No teu laboratório Com as câmeras importadas Lógico Que se tiver É bom Eu te dou lá Os torques Velocidade Tudo o que você quiser Mas será que você vai Usar isso no seu dia a dia? Usa o celular Tem um monte de aplicativo Lá que filma Em slow motion Ah mas eu sou chique Quero uma câmera especial Tudo bem Quem deixa em vista Né? Esses dias Uma amiga Lá do Rio Grande do Sul Na Kate Você tem algum software Biomecânico Ah tenho vários Para que você quer? Ah é que eu quero Ver a minha velocidade De soco Mas para que? Não porque Eu acho que eu estou lento Falei Guria Não vou Não perca nem tempo Com isso Você vai fazer o seguinte Baixa aqui Tais aplicativos Né? E usa lá Como slow motion Se alguém quiser Depois vai lá No meu Instagram Tem os posts lá Para todo mundo Quem quiser usar Para corrigir Catar Para corrigir Comitê Outra coisa que a gente Faz muito Você Filma O que seria O padrão ouro Né? Então eu vou Eu sou shotokan Eu preciso fazer Uma saída do gankaku Vou pegar o catar Do sofluogo Lá do alisson Pego lá A saída que eu preciso Que o atleta faz E peço para o meu atleta Fazer E mostro Esse daqui É o padrão que eu quero Esse é o padrão Que você está fazendo E o atleta Se auto corrige Por feedback Né? São situações Muito simples Muito práticas Que a gente pode utilizar Ah, Kate Mas eu Não sei Tem que avaliar Força Tem que avaliar Potência Eu não tenho Teste de wingate Igual você tem Na universidade Eu moro lá no interior Gente, tem teste De impulsão horizontal Teste de impulsão vertical Mas não precisa Daquele monte De coisa De equipamento Não Você pode avaliar Você tem uma ideia Tá, o meu atleta Teve tanto lá De impulsão horizontal Puxa, isso não é legal Tá um valor abaixo Da tabela Vou melhorar O que? Potência E daqui um tempo Eu reavalio Então, às vezes As pessoas Se assustam um pouquinho Tem aplicativos Usam o celular Que você pode usar MyJump Nossa, usei MyJump antes MyJump Antes de ter a plataforma Era só o MyJump Você usa o MyJump Filma lá a pessoa E ele te dá Kate, é preciso? Não vai tão preciso Igual uma plataforma De força Que eu tenho No meu laboratório Mas Ele te dá Uma medida real Meu, viu? A minha primeira Plataforma de salto Era assim Era É que infelizmente Eu perdi a base Eu perdi Eu fiquei puto Com uma mudança Eu acabei perdendo Não sei se a minha mulher Deu fora Sei lá Mas é um negócio Que eu tenho Eu Toda vez que eu ia dar curso Eu levava Pra mostrar pra galera Que Importância do conhecimento Eu fiz uma placa De madeira 40 por 40 Aí eu peguei Uma fivela de cinto Daquelas que você só passa O cinto assim E gira e caixa Preguei No meio da base Peguei aquela Fita de costureira Mesmo Aquela cinta De pochete Fiz igual Os caras Negócio de sumô Aí o cara Entra naquilo ali Pluga na cintura Passo por dentro Da fivela Aí eu tinha ali A medida Do membro Do cara E eu tinha Um marco zero Onde a fivela Tava marcando E aí tinha Fita ali Aí eu pegava E pedia Pro atleta saltar Pum Aí eu mensurava A distância Que deu Entre o ponto zero E o saldo Do cara Meu Você vai na fórmula Eu até criei No Excel Até criei no Excel Só pra eu poder Colocar lá Já um dado Aí eu tinha Colocava a altura Do saldo Que deu O peso Do indivíduo A própria fórmula Já me dava Potência total Potência relativa Acabou Perfeito Acabou gente Simples Simples Aí depois Que eu fui Pro aplicativo E aí depois Que eu fui Pro plataforma De saldo Mas a importância Do conhecimento É fundamental Nesse processo Não é A tecnologia Ela vem pra ajudar Ela vem pra fortalecer Eu concordo É muito importante A questão do conhecimento E aproveitando Que a gente Aquilo que você falou Muitas pessoas Não conseguem interpretar Muitas pessoas Não conseguem entender Ah esse equipamento Da NASA Ah essa linguagem Que você utiliza Que eu não entendo nada Como que você vê Como que dá Né Para as pessoas Mais entendidas Você com muito mais Experiência Do que eu Meu conhecimento É muito pequenininho Esse assunto Da sua Que dá pra engatinhando É Como que você vê Que a gente pode fazer Essa transmissão Né Pro estudante Principalmente O estudante Tem muita dificuldade O recém-formado Tem muita dificuldade Como é que você vê Formas Da gente pegar E transmitir Todo esse conhecimento Científico Entre aspas Para uma linguagem Mais simples Que dê Para o estudante Ou o recém-formado Utilizar Desses dados Essas informações Para poder Tomar a melhor Desenvolvimento Eu acho Que o primeiro passo Né Isso a gente fala Dentro da academia Quando eu digo Academia Universidade A gente tem que Proporcionar Que os nossos Futuros profissionais Eles não sejam Só leitores De Instagram De Instagram TikTok Essas coisas Tem que ir Tem que ir um pouquinho Além E ir um pouquinho Além É saber Onde conseguir Informação De qualidade Então uma coisa É séria com ele É uma coisa É uma coisa É uma coisa Um dos maiores Nomes Da biomecânica E ele falava O seguinte Ser doutor Ser mestre Ou ter um título De graduação Não é você saber tudo Você nunca vai saber tudo Mesmo que seja daquilo Você jamais vai saber tudo Mas é você saber Onde procurar Informação De qualidade Então onde que eu procuro Informação de qualidade No PubMed Que é um site De buscas De artigos Puxa Kate Mas eu li o artigo Não entendi nada Pergunta para algum professor Volta e meia Eu atendo Pessoas que são Recém-formadas Ou ex-alunos Profe Saiu um artigo Sobre diástase E estão falando Que esse tratamento Que a gente faz Lá de ginástica Hipopressiva Na verdade Não funciona muito bem Entendeu? Ah, peraí Vamos pegar o artigo Daí peguei o artigo Li, passei para a pessoa Falei, olha Na verdade Esse é um artigo Que está falando Teve limitações Ele não fez A utilização De eletromiografia Obviamente No assoalho pélvico Que não tinha nem como Então veja É um artigo Em meio a Vinte e poucos artigos A gente não pode afirmar Que ginástica hipopressiva Não funciona Então pera lá Talvez seja Um achado Para o futuro Então é esse Tipo de Conhecimento Que eu acho Que a gente tem Que empoderar O que é empoderar? É o nosso aluno O nosso estudante O sensei Que eu trabalho Muito com a galera Do karatê Que eles tenham De conhecimento Quando eu terminei Minha tese Eu estava muito cansada Muito doente E eu lembro Que eu tinha que fazer As correções E eu não conseguia Me dava ataque De pânico Começava a chorar Foi terrível E na época A psicóloga Que me acompanhava Falou Por que você não Faz um Instagram? Eu falei Você tem Instagram? Eu falei Tenho Posso lá Foto do meu filho Essas coisas Cria um Instagram E começa a divulgar Informação Deu Ah, eu? Eu não Eu sempre li A gente que vem Do mundo acadêmico A gente sempre viu Essa galera Que coloca conhecimento Científico Com aquele Porque pra gente É só publicar Revista Q1 E na verdade É o que falta É o pesquisador Abaixar um pouquinho Pro nível Das pessoas E as pessoas Lerem um pouquinho mais E eu comecei A divulgar Alguns estudos Algumas coisas Que eu achava legal Enfim E a galera Começou a curtir E falou Nossa, que legal Eu não sabia disso Nossa, explica pra mim Como que é isso Nossa, mas não sabem Então eu acho Que falta Pra quem tá Na área acadêmica Eu digo assim Transformar a ciência Numa coisa palatável Numa coisa gostosa Igual a gente Tava falando aqui Ah, é legal Quero fazer um teste De potência Vou fazer um teste De wingate Bacana Tá, mas você também Pode fazer um teste De impulsão vertical Ah, mas é ciência? É, é ciência Né, e eu acho Que falta isso Então os pesquisadores Se comunicarem melhor Com a comunidade E a comunidade Também vira participar Mas o que eu tenho visto Lá no Karate com ciência É que a galera curte A galera gosta A galera quer saber mais O que fala Aproveitando Para falar Com o Karate com ciência Vou deixar na descrição Depois aqui O canal do YouTube Da Cicei Que ela tem um canal Chamado Karate com ciência Lá ela bate papo Com inúmeros profissionais De diversas áreas Falando sobre diversos temas Tentando trazer justamente isso Trazer um pouco Desse incentivo Trazer várias coisas Que também são componentes Importantes Para o desempenho esportivo Lá tem bate papo Com psicólogo Bate papo com fisioterapia Fisioterapeuta Bate papo Com outros preparadores físicos Também Então é um canal Que vocês vão curtir Bastante E fica a dica Para vocês poderem Estudar um pouco mais Tentar vir também Um pouco além Eu acho que também Uma ferramenta muito interessante Para isso que a gente Está comentando agora É participar de curso Participar de curso Participar de workshops Sabe? Pega um workshop Pega alguém Que estudou sobre Aquela determinada área Aquele assunto Que você tem de interessante Vai escutar O cara falar Ah, mas eu já estudo isso Eu já leio um monte de livro Um monte de coisa Cara, vai escutar alguém Às vezes essa pessoa Não vai ter Um olhar Um diferente De algum ponto Que você não pensou E aí você fala Puxa, sabe? Eu nunca parei Para pensar desse jeito Ou por esse lado E isso também Vai ajudando A fomentar Cada vez mais O conhecimento Em um determinado assunto Em uma determinada área Você sempre aprende Nem que seja Alguma coisinha a mais Com alguém Sabe? Uma coisa que eu aprendi Nesses anos dando aula Que ninguém sabe tudo E você sempre aprende Eu aprendo muito Com os meus alunos Ah, demais Aprendo muito Com os meus alunos E esses dias Eu estava no Congresso Brasileiro de Fisiologia E o Romulo Bertuzzi Fez uma fala Lá sobre fadiga, né? Daí depois eu Parabéns, prof Muito legal E tal E ele Nossa, mas você estava lá? Eu falei Estava, claro que estava Mas a sua tese Foi sobre fadiga O que você estava fazendo lá? Eu falei Não, sempre a gente Tem que aprender algo a mais Fadiga para a gente No treinamento É super importante Ainda mais fadiga Que é um tema mega polêmico Tem tantos modelos Por aí E foi muito bacana Então assim A gente está sempre aprendendo E se você para Senta lá Com o preparador físico Veja o ponto de vista dele Mesmo que você não concorde Pelo menos vai servir Para ver que você realmente Não concorda com ele E vai seguir O teu ponto de vista Então a gente tem que aprender E a gente tem que disseminar Conhecimento, sabe? No Karatê Eu já vi muito isso Não sei se você viu Mas assim Não, eu fui naquele curso Aprendi tal coisa Aquilo é meu Nossa, não vou contar para ninguém Ah, não só no Karatê, né? Né? Que é tal coisa Na área de educação física Como um todo É A galera ainda tem muito Pensamento Da escassez Né? Eu peguei, né? Ah, meu precioso Eu precioso Só ele Meu Eu acho que essa era Acabou Nós estamos na era Da abundância Nós estamos na era De, na verdade Está tendo tanta abundância Na verdade A gente agora Tem que tomar cuidado Sim O que a gente está ouvindo O que a gente está De que ponte a gente está bebendo A nossa água Que hoje tem tanta informação Que a gente tem que passar Informação Tem que passar Para a gente dentro E a gente tem que saber também Peneirar aí Todas essas informações Como que elas chegam Como que elas são concluídas E tudo mais Exatamente Kate Vamos para a nossa última parte Vamos fazer um bate-bola agora, tá? Eu pergunto Você Pá, pá Ah, meu Deus Pá É Beleza? Let's go Vamos lá O que é mais importante Para mim? Mais importante? Minha vida Minha família É Vou falar uma frase Que eu escutei esses dias Nenhum CNPJ Nenhum artigo científico Vale a sua saúde E eu concordo Não aceita? Eu não aceito intolerância Nossa Já se arrependeu de algo? Não Quem nunca O tempo todo Acho que isso Que é ser humano Você ter decisões Ter tomadas de escolha E ver que Puxa Será que fiz certo? Fiz errado? Isso é ser ser humano Realização Realização é você conseguir atingir o seu sonho Então Mesmo que seja um sonho Que você não consiga ele totalmente Se você conseguir um pedacinho dele Já é uma realização Então É isso Sonhos O que eu gostaria de viver de novo? Viver de novo? Nossa Difícil essa pergunta Eu acho que O momento que eu descobri que eu estava grávida Ou a hora do parto Que eu conheci o Berto Eu acho que pra minha vida Foram os mais marcantes Educação física é vida Educação física Ela previne Educação física Ela reabilita Educação física Ela lida Com as questões de saúde Em relação a doenças Ao alto rendimento A recriação e lazer Então eu Me arrepia Sabe? Eu tenho muito orgulho Em ver A gente falando de Educação física Como promotor de saúde Em todas as esferas Profissional de saúde Dentro do ambiente hospitalar Dentro das unidades de saúde Em hotel Recriação Lazer Em tantas esferas E não é só O 4 de 15 Na sala de musculação Não que isso seja ruim Pelo amor de Deus Tá? Eu acho fantástico Mas a gente tem Uma gama Uma possibilidade Tão grande O que você está lendo hoje? Hoje Eu estou lendo um artigo aqui Não Tem que ser específico Ah Sem ser específico? Gente Eu não estou lendo nada A última coisa Que eu li Foi sobre maternidade Como o cérebro Da criança funciona Eu acho que isso É muito ruim Eu pelo menos Acabo lendo Muita coisa técnica Ah Isso é um objetivo De vida meu Pelo menos de manhã Todo dia Uma leiturinha De meia hora Ai que bom Sobre algum Algum assunto X Ai que bom Eu não consigo É tudo muito técnico Legal Para finalizar Uma frase que você carrega Pode ser sua Pode ser de outras pessoas E que você gostaria Que você gostaria De compartilhar Com as pessoas Ah O meu sensei Sempre falava isso Como a gente traz o caráter Para a vida O impossível O impossível É feito de pequenos Possíveis Eu não sei se o meu sensei Tirou de algum lugar Mas o meu sensei Sempre falava isso Muito Inclusive muitas coisas Que ele falava Na vida Nos treinos Até hoje eu treino com ele Ficaram enraizados Não tem como Gente Obrigado 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 por ter aceitado Esse convite Foi um bate-papo Bem gostoso A gente Valeu bastante Com a sua vida E meu Agradecer Agradecer o tempo Agradecer aí A sua dedicação Para a nossa profissão Que é muito importante Pessoas como você Com certeza Faz a nossa profissão Se agradecer Obrigado Pelo profissional De educação Que isso aqui sou E pelo que você Contribui Para a nossa área E aqui como pessoa Obrigado por dedicar Esse tempo Para bater Esse batismo Bate-papo Com a gente Estamos juntos Parceria Parabéns pelo teu trabalho Vitor Muito legal Lógico A preparação física É um conjunto Junto com treinamento técnico E tudo Mas estou torcendo muito Pela Nicole E ela está subindo E quem sabe Daqui a alguns anos A gente sabe Que preparação física Não é do dia para a noite É um trabalho A longo prazo Mas que a Nicole Pelo seu trabalho Do sensei Onamini Da sensei Simone Vem aí A nos trazer Mais alegrias E a gente precisa Dessa alegria Para o Brasil Ela é uma menina Muito bacana Senhoras e senhores Kate Sight Obrigado Um abraço Até mais pessoal E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto